E aí pessoal, Custadão do Mundo falando, eu estou fazendo esse vídeo aqui no All Greens, nos Estados Unidos, para mostrar para vocês que mais um lugar que vale a pena você visitar é uma farmácia. Muita gente deve estar se perguntando por que visitar uma farmácia em Orlando. E eu estou mostrando para vocês por que vale a pena. E como vocês podem ver, tudo aqui em grande quantidade. E em grande quantidade, também em um preço muito reduzido. Então, até em farmácia vale a pena você visitar em Orlando. E aqui é bacana para quem está procurando, por exemplo, aqueles multivitamínicos, tipo Centrum, que é muito barato aqui. E também remédios para o dia a dia. Como vocês podem ver, tem remédios para todo tipo de coisa, dores de cabeça, febre. Medidores de pressão também. E é uma farmácia que não é só farmácia. Vou filmar aqui rapidinho para vocês verem. Porque tem outras sessões também, sessões de brinquedo, sessões de roupa, de óculos, de comida lá no fundo. E aqui você pode achar um pouquinho de cada coisa, se você estiver na viagem. Mas é um lugar bacana para você visitar. E para você encontrar as coisas dentro da loja, basta você olhar com calma. Tem bastante coisa. Mas como vocês estão vendo aqui, se você ler, você vai encontrando as coisas. E aqui, uma atenção para essas etiquetas em amarelo, são as etiquetas de desconto, para quem é residente. Essa etiqueta aqui você tem que ter um cartão da loja. Mas quem mora fora do Brasil também tem direito aos descontos. Tipo eu. Né, meu amor? Minha esposa está falando que tem direito ali a levar dois centros pelo preço de um. E basta você falar na hora do caixa, na hora de pagar, que você não é daqui. Né, para você ter direito a esse desconto aqui na Walgreens, tá? Então, essa é mais uma loja que vale a pena vocês visitarem. Vai comprar remédios em geral, fazer uma passada aqui, pelo menos de uma hora, para vocês comprarem bastante coisa. E vocês aproveitarem o máximo, beleza? É isso aí, vejo vocês depois. É isso aí, vejo vocês.